Olá, tudo bem? Bom, se você não me conhece, meu nome é Paulo, este é o blog do SuperApple e hoje eu trago uma aula super legal, eu acho que você vai gostar muito, que é como trabalhar com chroma key, ou melhor, sobreposição de vídeos dentro do iMovie. Algumas pessoas acham que não dá para fazer, dá, dá sim, e o que é mais legal, com ferramentas básicas, como o próprio iMovie, que é um editor simples, teoricamente, e também o Keynote, que já vem e muitos Macs já previamente instalados. Então, para fazer uma animação como essa que você está vendo agora na tela, vem comigo! Bom, a primeira coisa a fazer é você clicar no Keynote e criar um novo arquivo do zero, tá? Procure utilizar o modo panorâmico, que ele é o formato mais wide, mais horizontal, e vai se adaptar melhor na sua tela. Então, clicando sobre o formato aqui, né, selecionando ele, você vai clicar agora em escolher para trazer esse slide vazio para a gente trabalhar aqui, né? Deixa eu só ajustar aqui o slide à tela, tá? Beleza, agora apaga esse conteúdo, venho no Google, pego uma imagem qualquer como essa daqui que eu peguei agora, ó, simplesmente clico e arrasto ela aqui dentro, tá? Prontinho. Bom, essa imagem aqui tem um fundo cinza, tá vendo aqui, ó, esse fundo não me interessa, tá? Então, para você remover esse fundo cinza, basicamente, seleciona a imagem e clica nessa ferramenta aqui, alfa, ó, se essa ferramenta não estiver aqui, porque eu personalizei, né, clica aqui, ó, em formatar imagem alfa instantâneo, ok? Mesmo caminho. Ah, percebe que quando você posicionar o mouse em cima da imagem, ele vai ficar quadrado, né? O que você vai fazer? Você vai clicar e vai segurar e vai arrastar até o ponto que você vê que não vai consumir a imagem, né? Então, tira esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui e esse fundo aqui. Pronto. Clica em OK. Só que assim, eu não quero esses quatro bonequinhos, eu quero só essa mocinha aqui, ó. O que eu faço, basicamente, então, para utilizar somente esse trecho da imagem é aplicar uma máscara, né? Então, com a imagem selecionada, eu clico aqui em máscara e ajusto a imagem só para o que eu quero. Pronto. Agora já tem uma imagem aqui única, né? Então, o que eu faço agora é arrastar onde eu quero e ampliá-la, tá vendo? Com a imagem já selecionada e no tamanho que eu desejo, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um efeito, né, de animação. Para isso, ó, uma imagem selecionada, clico aqui em animar. Aqui nós temos três etapas do efeito, né? Entrada, ação e saída. Então, vamos primeiro aplicar o efeito de entrada, que é como essa imagem vai entrar dentro do vídeo, né? Clica agora em adicionar um efeito. Em seguida, ó, surpresa. Não, pivotante. Também não. Aparecer. Deixa eu aplicar um efeito mais legal aqui embaixo, deixa eu ver, ó. Se eu virar mesmo, ok? Aqui a gente pode colocar um pouco mais de tempo para ele fazer isso mais devagar, ok? Agora vamos aplicar o efeito de ação, como por exemplo, clicar, ok? Também um pouco mais de tempo, pode ser dois segundos aqui. Agora o efeito de saída. Vamos aplicar aqui um efeito de confete. Excelente. Também vamos colocar um pouco mais de tempo para demorar um pouco mais. Agora vamos mudar o fundo do slide, né? Não é porque o segredo aqui é você utilizar o fundo verde ou azul, que é o chroma key lá no seu iMovie, ok? Então, para isso, você vai clicar aqui em formatar. Em seguida, ó, escolha a cor do fundo. Escolher aqui o verde, tá? Que é o fundo padrão, né? Mas poderia ser azul também, não tem problema nenhum. Azul ou verde, tá? Importante, antes de você dar continuidade aqui de exportar, você vai ter que vir aqui, ó, em ordem da composição e fazer com que as animações, elas aconteçam sempre após a anterior, tá? Após e após. Pronto, agora já está automático. Agora que eu fiz isso, eu venho aqui, ó, em arquivo. Exportar para QuickTime, que é o formato de vídeo da Apple, né? Clicando aqui, agora que eu cliquei, né, ele abre essa janela e o formato que eu escolho já é o formato 1080, tá? Um formato com resolução Full HD, tá? Então, agora que eu selecionei, clico em seguinte. O local de destino eu vou salvar aqui na mesa mesmo. Vou colocar aqui, moça feliz. Exportar. Está criando um filminho. Pronto, agora eu já criei um filme aqui. Agora que eu já fiz a minha animação no meu Keynote, a gente vai colocar ela dentro do vídeo, né? Então, para isso, eu vou tirar aqui, por enquanto, o Keynote, que eu não preciso mais dele. Agora eu vou abrir o meu iMovie, que eu já tenho já uma edição aqui previamente pronta, tá vendo aqui, ó. O que eu faço agora é importar essa mocinha aqui, ó, para o meu vídeo. Para isso, eu clico aqui em arquivo. Em seguida, importar mídia. Agora ele já vai reconhecer aqui a mesa, né? Acho o arquivo que eu acabei de criar, que é essa moça feliz. Clico em importar seleção. Ele vai trazer esse arquivo para dentro do meu vídeo, ok? Agora eu importo, ou arrasto, né? Para cima do vídeo, onde eu quero. Então, por exemplo, vai ficar aqui. Tá, só que ele está com fundo verde, né? Para remover esse fundo verde, ficar com a transparência, simplesmente com a imagem ou vídeo selecionado, eu clico aqui nessa opção, ó. Tela verde ou azul. O que vai acontecer? Ele vai remover o fundo e vai deixar somente a imagem da animação. Olha só que legal. Bem legal, né? Tem outra imagem aqui que eu fiz também, mesma coisa. Tá, simplesmente arrasta aqui dentro, ó. Prontinho. Então, assim, você... Essa é só um exemplo de animação. Você pode fazer várias animações, tá? Só para você poder entender e abrir um pouco a sua mente para várias possibilidades que o Keynote, com parceria com o iMovie, pode te oferecer, tá bom? Bom, espero que a aula tenha sido útil. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e familiares nas redes sociais. Ajuda aí para que possamos crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.